Pai e filho são presos por tráfico de drogas e posse regular de arma de fogo em Lusiânia. A dupla mantinha uma barracharia e o ponto de venda de drogas. Ambos foram presos. As investigações policiais do Genarque lograram efetuar a prisão de dois indivíduos, pai e filho, que efetuavam tráfico de drogas no bairro da Serrinha, aqui em Lusiânia. A partir de levantamentos, houve ali a constatação de uma movimentação típica de drogas, típica de tráfico de drogas. Houve abordagem policial. Dentro da borracharia foram encontrados mais de 200 papelotes entre cocaína, crack e maconha. Tudo ali fracionado, prontos para a venda, balança de precisão, armas de fogo, pistolas, espingardas. Na casa do filho foi encontrado um pneu e com o auxílio do confarejador, da Polícia Rodoviária Federal, foi possível ali constatar que dentro dele havia entorpecente, mais droga, cocaína e maconha. Diante de todas as circunstâncias, foi dada a voz de prisão em flagrante, pelo tráfico, a Associação para o Tráfico e por posse irregular de arma de fogo. Todos conduzidos à delegacia, houve a representação pela prisão preventiva devido à gravidade do caso, gravidade em concreto, a quantidade de drogas, ao temor que levava aquela comunidade e pelo emprego de arma de fogo nessa atividade. Legenda Adriana Zanotto